Esse é o Shopping Guatemi. Olha a loja do Clóvis ali, ó. Dá um zoom pra mim aqui, ó, na loja do Clóvis, fazendo favor. Essa aqui é a loja do Clóvis famoso, pessoal, ó. O Clóvis Juliano Júnior, olha lá, tá vendo, ó. Ó, pessoal, a loja do Clóvis, tá vendo, ó. Clóvis Juliano Júnior comprou uma loja aqui em São Paulo, descalçado, tem 30 lojas dessas. Aqui, pessoal, tem muito bike, né, então o Itaú patrocina muito, igual lá nos Estados Unidos, o Citibank patrocina também. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, o Itaú patrocina muito o sistema de bike, né, então de aluguel de bike e tal. E aí vocês observam, né, que aqui mês de domingo, aqui não para. Olha o avião, ó, olha lá. Nós temos que ver o avião, ó, decolando de Congonhas, né. Olha lá. Aqui também tem, é muito, esse mini mercado, Carrefour bairro, Extra bairro, né. Conchante de mercado agora que tá famoso, Oxxo bairro, né. Tem muito Oxxo aqui que ele é famoso, o Oxxo, né. O Oxxo tá dando trabalho pro Carrefour, pro Extra, né. E o Oxxo, inclusive, o pessoal tá gostando muito de tomar café, de tomar cerveja no Oxxo, né. Então, só pra vocês verem, ó. Durante semana aqui, durante o dia, né, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o bicho pega fogo aqui. Porque as empresas estão todas abertas, né, e aí acontece do pessoal virem com tudo. Aqui tem todos os bancos que vocês imaginarem, é, 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 personalité, prime, estilo do Banco Brasil, é, varejo da caixa, varejo do Banco Brasil, ó. Vocês podem ver que tem banco que não para mais, ó. E aqui, aquele co-work que eu tinha mostrado no início do vídeo pra vocês. Ó, o Oxxo, pessoal, que eu falei pra vocês, ó, o mercado Oxxo, ó, tá vendo ali, ó. Olha lá, tá vendo? É, famoso, ó, tem um Cicobi aí, ó. Todos os bancos vocês vão encontrar aqui, ó, tá vendo? Aqui na Faria, você encontra todos os bancos, igual na Paulista, né, ó o Banco Original ali, à esquerda, ó, dá uma olhadinha. Banco Original à esquerda, ó, tá vendo que eu gravei nele já pra vocês, ó, Banco Original. Aí, Bradesco. Esse é o Shopping Guatemi. Ó a loja do Clóvis ali, ó, dá um zoom pra mim aqui, ó, na loja do Clóvis, fazendo favor. Essa aqui é a loja do Clóvis, famoso, pessoal, ó. O Clóvis Juliano Júnior, ó lá, tá vendo, ó. Ó, pessoal, a loja do Clóvis, tá vendo, ó. Clóvis Juliano Júnior comprou uma loja aqui em São Paulo, descalçado, tem 30 lojas dessa. Ó o avião lá, ó, ó, que maravilha, né. Então, ó, a gente tá vendo aqui o Santander, do lado esquerdo do Santander. Muito top, né. Aqui nós vamos ver a cultura, tem um restaurante lá e um museu. Eu também gravei pra nossa outra rede social. Muito legal também. O Capim Santo. O Capim Santo, que é um café, restaurante, né. É, um restaurante. É, o Capim Santo é um restaurante, café. Aí tem, eles vendem produtos deles lá, artesanal, né. À esquerda, você tá vendo aqui a caixa econômica, o edifício New Star. Aí logo depois, saiu lá a cultura, que é o museu. É uma casa que foi dada, né, pela... Por uma moradora, ela antes de falecer, ela deixou por herança, para o governo de São Paulo. E aí criaram, então, a cultura. Do lado direito, você tá vendo aqui a tenda, a tegra que cuida desse jardim, igual o Nubank, que cuida daquele outro. E o safra, né. E à esquerda, novamente, você tá vendo a cultura, que é aqui que tem o restaurante Capim Santo e o museu, né. É uma casa maravilhosa. Quem não conhece, é de graça, não paga nada, tá. Se você tirar um dia pra conhecer essas novidades, essas culturas aqui de São Paulo, é muito bonito. O Bradesco Prime, logo à esquerda, vocês estão vendo ali também, ó. Então, ou seja, bancos é que não faltam mais aqui, tá. À esquerda, pessoal, estão vendo ali, ó. O Cicred, aqui é a Porto Seguro Bank, ó. Olha lá a esquerda ali, tá vendo ali, ó. Porto Seguro Bank, ali faz investimentos, faz tudo, tá. Com a Tabapua, tá certo. Aqui, pessoal, é o Investment Center Itaú Personalité, ó. Aqui, ó, à esquerda, aqui, ó. Investment Center Itaú, tá vendo isso aqui, ó. É aquele espaço de investimento do Itaú. Olha que maravilha. Tá vendo aqui, ó, que bonito. Eu já gravei pra vocês, temos um vídeo nele aqui, ó. Tudo isso daqui é o espaço Investment Center do Itaú, tá. Só pra vocês saberem onde que está, tá. Muito legal, né. Tudo próximo um do outro. A pé aqui dá pra fazer bastante coisa, viu. Muito show de bola mesmo, tá. Então, quem quiser aproveitar e conhecer esse espaço do Itaú pra investimentos, é muito bom, tá. Tem método. Ó, pessoal, aqui é o Personalité, ó. Ligado, tá vendo aqui, ó, uma agência Personalité, mas ela não é acoplada dentro da agência do varejo, ó. Por mais que você vê o varejo ali, ó, o cliente varejo não entra aqui, ó. Tá vendo? Então, essa aqui é uma agência exclusiva do Personalité, a nova agência, ó. O novo conceito do Personalité. Logo ali do lado esquerdo, você vê o McDonald's, ó, que bonito que ele é. Dois andares, tá vendo? O pessoal na vitrine, no vidro, né, no espelho ali, na parte de vidro, ele vê o lado de fora da avenida, ó, aquela coisa linda. Tá vendo, ó. O dia não tá muito bonito hoje, mas não tá chovendo nesse momento, então tá sendo legal pra gente poder caminhar. Aqui, ó, um novo conceito de uma agência do Santa Terra Select. Então, vocês observam ali, ó, uma agência Select, vou parar pra vocês verem, ó, como que ela é aqui em São Paulo. Tá vendo? É um novo conceito. Ali tá ripado, ó, tá vendo? Uma agência com um conceito de parede ripada, de vidros, bonita, né, ó. Mas, é diferente de ser um Personalité, né, um modelo diferente de Personalité. E logo em seguida, nós vamos agora ver a baleia que eu falei pra vocês, depois a gente vai conhecer o espaço da XP. Vocês me pediram, nós vamos conhecer aqui o conceito da XP, tá vendo ali, ó. A XP também aqui, ó. Vocês vão poder conhecer comigo. Quer conhecer agora? Como que vocês querem fazer? Vocês que mandam. Então, bora, vamos na XP primeiro, depois a gente vai nesse outro conceito que é ver a baleia de metal. E o novo conceito do Bradesco. Não sei se vocês viram, ó, o novo modelo do Bradesco também, aqui em São Paulo, em testes, tá? Aqui a agência varejo do Itaú, é muito bonito também. Eu tô entrando em umas lojas, em umas agências do Itaú, e tá muito bonito mesmo, né, esse modelo de agência do Itaú. E aqui, ó, a XP, tá vendo? Ó, o pessoal pediu pra mostrar a Arena XP, tá? Então a gente vai conhecer aqui, ó. Vamos ver se eu consigo entrar. Ó lá. Eu não vou conseguir entrar, por quê? Porque hoje tem um evento aqui, sertanejo, funk. Ali, ó. Nesse espaço você compra o ingresso da Arena XP, tá? Então a gente vai atravessar, vamos ver a baleia de metal. Vou atravessar a rua aqui, não pode fazer isso não, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Vou atravessar aqui, ó, pra gente conhecer essa baleia de metal aqui. E ali, como eu falei pra vocês, o novo Bradesco, tá? O novo conceito desse... Depois eu vou ali perto, pra vocês poderem ver. Olha lá, ó. Toda essa rua só pra mim. E esse prédio lindo, olha isso aqui. Nós estamos aqui na Faria Lima, ó, com o Alício, tá vendo? Ó, Nogueira. E a baleia de espelhada, que linda que ela é. Né? Ela é muito famosa. Lá em cima, ó, que legal. Apareceu um bar, né? Também legal. É muita coisa em São Paulo. Tem, gente? Que a gente não conhece tudo, né? Então, olha lá, a Arena XP, como que cresceu, né? E hoje tá tendo show, né? Vamos chegar aqui perto da baleia? Vocês vão poder me ver. E hoje tá tendo show, né? E hoje tá tendo show.